Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. É, mas olha, parabéns porque você falou que era aquela pessoa anônima, 3 mil, que não gostava de fazer nem stories, você entrou na casa melhor do que camarotes, que desembola já na internet, entendeu? Então, tipo assim, você foi muito bem. Na casa? Na casa, amiga. Você falou, você saía falando, brincando e tudo mais. Amiga, depois de um tempo. Porque assim, na primeira semana, eu fui engolida. Tipo assim, na primeira semana eu fui engolida. As pessoas... Eu vi pessoas te batendo bastante. Sabe se você tivesse ido pra Paredão na primeira semana? Certeza. Eu saía certeza. Porque todo mundo me falava isso. Eu sou uma pessoa... Não sei... Ou você me ama ou você pega ranço. E depois que você me conhece, você entende o meu jeito. Algumas expressões, olhares, brincadeiras. Isso é fato. Primeira vez, dificilmente as pessoas me amam. Mas depois as pessoas me entendem. E as minhas amigas diziam, Juliette, se você não for pro primeiro Paredão, você ganha. O medo é você sair na primeira semana. Todo mundo falava. Sério? Todo mundo. Tem vídeos, minhas amigas, Juliette. Ou tu sai na primeira, ou tu ganha. Porque... Tem pessoas que conhecem, as pessoas gostam de você. Eu sairia linda na primeira. É um pouco de sorte, né? Quando me deram a imunidade, eu disse, Tô salva, Jesus, obrigada. Porque agora... Mas aí teve todo aquele conflito. Eu não conseguia falar, amiga. Eu não conseguia ser eu. Como é que você consegue ser você se você não fala? Teve uma hora que eu comecei a falar sozinha, tá ligado? Eu fiquei... Já que ninguém quer falar comigo, eu vou falar sozinha. Pode olhar que tem um tempo que eu fico falando com o espelho. Amigo, o pessoal não queria falar com você. Eu acompanhei, mas eu não... Eu chegava a conversar, o povo enrolava em sair. A primeira festa, eu chegava, as pessoas abriam assim. Aí eu, caramba, eles não querem nem falar comigo. Aí foi quando Camila de Lucas conseguiu falar comigo. Aí foi quando eu comecei a me reconectar. Porque eu tava assim, caramba, velho. Eu tenho tantos amigos, eu sou tão amada. Olha o que eu tô vivendo aqui, eu nunca esperei isso e tal. Foi difícil. E é muito louco, X? Claro, várias vezes. Na primeira semana eu cheguei a falar. Que ia embora. Ainda apertei lá o botãozinho. Se tivesse esse botão, eu sairia linda. Cara, é muito louco como que o jogo, ele vai e vai. Tipo, mano, na época lá do trio, né? Que era você, Sari e Gil. Era tipo assim, velho. Era vocês três na final. Era isso. Era queridíssimo. Assim como no início não era você na final. E no final foi você. Enfim, é muito louco, né? Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Tudo tem um propósito. Você tá acompanhando esse agora? Eu tô. Você viu que quem entrou meio assim, cancelada. Tipo, meio a galera não gostando, foi a Nayara, né? Sim. Eu acompanhei. E você acha que tipo... Pode ser que ela saia hoje? Não, eu não acho que ela saia hoje. Mas eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que as pessoas ainda não conseguiram... Sabe? Eles ainda estão na confusão, tentando encaixar. Eu vejo que eles tentam encontrar sentido, encaixar, trazer um ambiente confortável, mas ainda estão um pouco agoniados. Eu acho que duas semanas a gente já começa a entender quem é quem. Ainda é precipitado. Tanto cancelar pessoas, quanto amar pessoas. Eu acho que a pessoa gosta mais, acha simpática, acha engraçado, se identifica. Mas hoje eu não diria, tem favorito, eu acho que essa pessoa ganha. Eu tenho algumas pessoas que eu acho que tem potencial, mas não diria. Quem você... Tipo, hoje. Eu acho injusto eu falar isso, porque tipo assim... Pesa, né? Pesa, querendo ou não, as pessoas vão... O que eu peço é conheçam as pessoas de verdade, não cancelem ainda ou não amem tanto ainda. Deixa uma semaninha. Primeiro paredão ainda. E nem compare muito, né? O povo tava comparando muito com a edição passada, e isso é muito ruim, que você fica já com aquele olhar daquela pessoa, de que vai ser incrível, e aquela outra que vai ser paia. Mas é estereótipo, entendeu? Porque, por exemplo, compararam a Eslovênia comigo. Com você. Eu entendo que pelo sotaque, aí tem uma pitadinha de... Sabe assim, de colocar... Rotular. De rótulo, né? Eu acho que pelo estereótipo, pela região e tal. E aí depois, com um tempinho, isso já cai por terra, a personalidade fala e já separa as coisas. Agora você falou, a primeira semana. Primeira semana, todo mundo compara. Depois, paz. As pessoas são muito únicas. Todo mundo tem uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. E da sua edição, quem que você mais mantém contato até hoje, gosta muito, é amiga? Tipo, a gente vê lá que você gosta bastante pouca também. Camila de Lucas, Carla Dias, pouca, João, peraí, deixa eu ver se eu não me lembro. Se eu esqueci alguém, a pessoa vai te mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Você esqueceu de mim! Pouca, Carla Dias, João, ai meu Deus, Camila de Lucas, Rodolfo, a gente tem uma música junto, Gil, a gente se fala. Eu acho que só, o resto é oi, tudo bom, boa sorte, feliz aniversário, feliz anô. Mas aí você encontrou com as outras pessoas, tipo, Carol Conca, por exemplo, você encontrou com ela depois? Nunca falei, né? Só no 101, depois disso, não. Entendi, entendi. É, aí, 101. Segue o baile e vai embora. 101? O que é 101? Foi o programa que veio no outro dia, depois da hora. Ah, tá. Tá. Nossa. Viagreira. Viagreira.